E fala caralho hoje quem tá falando aqui é JPGNPI hoje pessoal nós estamos aqui pessoal para começar a nossa é o nosso planejamento do nome cano por aí pessoal que é a de o nosso posto é do castelo tunete pessoal então vamos lá pessoal vão te chamar o que eu só ia se esquecendo pessoal e aqui pessoal eu já vi a medição como vocês viram não no no vídeo anterior vou deixar aqui de lado nós já fez a medição tudo já contamos quantos pouco vai pegar eu contei dizendo já resgatei os pouco falta os pouco do chão que vai ser o próximo vídeo hoje nós vai fazer a estrutura do castelo e o o próximo vídeo vai ser o chão e o outro vídeo vai ser nós mudando o caixa o mole mutando o portal doente decorando fazendo um bocado de coisa pessoal e pessoal eu vou começar no catamilépsis eu tô conversando demais e até o próximo e até o final do vídeo pessoal e aí Oh, angels said, from up above You know you make my world light up When I was down, when I was hurt It came to lift me up Life is a dream and love's a dream Oh, now I think I must be my user When I was hurt, beer, the用 of The king's a land of love I had the feeling come to hide So high, so high, so high, oh So high, so high, so high Don't feel it so good, high So high, so high, so high So high, so high O que é isso? 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 O que é isso?